E colocar o seguinte, mais do que é a história de violações, a gente tem uma história de resistência que tem que ser resgatada. Tem tanto esse período da situação de limitar, e aí a gente pode se remeter ao processo aí dos governadores, vamos falar melhor, de uma passão da década de 40 até agora, mas com a história mais resistente do país, a gente tem a responsabilidade de resgatar essa história, começando por aí, de falar do código, de falar do espaço Bonana, de falar do pessoal do EFJ na infraestrutura hoje, e de onde estamos hoje na chatuba, estamos perto de ver o caso dos rapazes que foram assassinados no bairro Cabral, que foram assassinados na chatuba, tem o grupo chamado Acetor BX, é, não é, não é, não, coleção CHE, que é funk.